Olá meus caros alunos do sexto ano A e sexto ano B, hoje nós vamos ver um assunto de suma importância para vocês, que é discurso direto e discurso indireto. Então vamos lá, eu coloquei aqui uma pequena explicação, um pequeno resumo sobre o que é discurso direto e discurso indireto. Então vamos lá, discurso direto. discurso direto é a transmissão exata da fala dos personagens, ou seja, é você transmitir a fala dos personagens exatamente como se você estivesse falando, é você falar, é você transmitir através da escrita a fala das personagens. Então, quais são as características de um discurso direto? Primeiro, os verbos de elocução. O que são verbos de elocução? verbos de elocução são aqueles verbos discendes, que são os verbos falar, dizer, perguntar, escutar, responder. Por exemplo, Paulo disse, dois pontos, o aluno do oitado ano foi reprovado. Então, eu usei o que? O discurso direto e estou usando os verbos de elocução. Outra característica do discurso direto é que o discurso direto, ele vem iniciado por travessão. Para que serve o travessão? O travessão, ele serve para indicar a fala de cada personagem. Então, toda vez que eu entrego em travessão, significa que é uma personagem que está falando. Temos também como característica do discurso direto, é que ele vem na primeira pessoa do discurso. Então, o verbo está sempre na primeira pessoa do discurso. Quem é a primeira pessoa do discurso? A que fala? Coloquei um exemplo aqui para vocês, de discurso direto. A aluna afirmou, dois pontos, preciso estudar para o teste. Também como característica do discurso direto, temos o emprego de quem? Dos dois pontos, que ele vem sempre depois de um verbo de elocução. Então, eu inicio a frase, eu inicio o discurso com o verbo de elocução. Veja que eu tenho aqui, na primeira oração, um verbo de elocução aqui no diálogo, que é o verbo o quê? Afirmar. E depois eu tenho o quê? O emprego do travessão. Esse travessão indica o quê? A fala da personagem, de quem está falando, que é a primeira pessoa do discurso. Quem é a primeira pessoa do discurso aqui? Eu. Olha, a aluna afirmou, eu estou dizendo que a aluna afirmou, preciso estudar para o teste. Então, discurso direto é isso. Então, agora vamos ver o que é discurso indireto. O que é discurso indireto? O discurso indireto é a intervenção do narrador no discurso. Então, o narrador, ele não fala diretamente, ele fala indiretamente, ele intervém no discurso do narrador. Como característica, temos também o quê? Do mesmo jeito que aparece no discurso direto, verbos de elocução, no discurso indireto também vai aparecer verbos de elocução. Também, esse verbo de elocução, nesse caso, a diferença é que ele vem seguido de uma preposição. Enquanto que, no discurso direto, o verbo de elocução, ele vem seguido de quê? De dois pontos. E depois, parágrafo, travessão. É diferente no discurso indireto. Ele vem só seguido, o verbo de elocução vem seguido de preposição. Não vem com travessão. Então, no discurso indireto, não existe travessão. Certo? Outra característica do discurso indireto. Construído na mesma frase. Ele é construído na mesma frase. É diferente do discurso indireto. Olha a diferença do discurso direto para o indireto. O direto, ele tem o quê? A primeira frase que vem no verbo de elocução, seguido de dois pontos. Depois, vem o quê? Parágrafo, travessão. Já na outra linha. Enquanto que, no discurso indireto, vem o verbo de elocução seguido de preposição. E é construído na mesma frase com o verbo na terceira pessoa. Por exemplo, ela disse que começará sua dieta no dia anterior. Veja, não tem emprego de travessão. Não tem emprego de dois pontos aqui. Não significa que não tenha, não apareça dois pontos de hipótese alguma. Mas, no travessão, não vai aparecer. A mesma coisa, eu posso dar como exemplo, dizer assim. A professora disse que amanhã haverá aula online. Eu estou usando o quê? Discurso indireto. Eu posso transformar isso para um discurso direto? Posso. Aí, como era o que eu ia fazer? Eu ia usar duas frases e não uma. Eu ia dizer o quê? A professora disse. Na outra linha, travessão. Amanhã haverá aula online. Entenderam, meus amores? Então, qualquer coisa, procure no PV para tirar suas dúvidas. Tchau, um beijo.